Vamos agendar o canal. Hoje foi feito a avaliação com o nosso especialista bucomaxilo para fazer o planejamento da cirurgia, certo? Antes de planejar a cirurgia, a gente precisa de um exame específico, que no dia do canal eu vou te dar esse exame específico. A gente precisa planejar a cirurgia antes de realizar a cirurgia. Como que é? Planeja a cirurgia, geralmente tem um tratamento ortodôntico para ir sem operar. Nesse tempo, quando você retornar aqui, eu vou te dar o encaminhamento, você vai fazer o exame, vai trazer o exame para a gente, a gente vai planejar a cirurgia, vai fazer o tratamento ortodôntico e quando tiver preparado o tratamento ortodôntico para a cirurgia, a gente opera. É legal esse tempo de tratamento ortodôntico, fazer um convênio. Por quê? Convênio médico, não convênio odontológico, porque aí é o tempo da carência e a gente consegue operar no hospital. Porque essa cirurgia é uma cirurgia complexa, tem que ser feita com especialista e não só especialista, tem que ser feito em um hospital bom, tá? Então, precisa, o ideal seria fazer um convênio médico, porque é a cirurgia em torno de 150 mil. O que depender de mim aqui dentro do meu consultório, eu vou fazer. Só que isso já é uma coisa que não depende mais de mim, depende de um hospital para poder fazer a cirurgia e de uma equipe. Então, tudo que for de tratamento aqui no meu consultório, você está fazendo, você vai fazer até você finalizar. A única questão é a questão da cirurgia ortognática, precisa ser realizada no hospital, tá? Vamos agendar o canal, que acredito que será a última parte. Hoje, a gente moldou e nós vamos colocar uma prótese provisória, um provisório nessa região que não tem dente, para esteticamente, bem mais legal e funcionalmente também. Certo? Vou te agendar o canal. O que você tem a dizer? Ah, estou feliz, está andando, já está... Pensa que já na próxima, vamos colocar o provisório, você já vai sorrir, já vai mudar... Isso aí. Vamos embora. A galera está comentando muito, eu falo muito bom, bora aqui no dentista. Todas as minhas fotos estão sendo comentadas lá. Vamos embora. Ah, que lindo que você está fazendo, eu falo lá, não, da autoestima, muito legal e isso é muito gratificante a gente ter reconhecimento de trabalho, não só de um trabalho, mas de ver que está mudando a sua vida, não só a saúde bucal, mais estética, a sua vida, a sua autoestima e é isso que é importante. Uma coisa que eu acompanho, né, que eu estou editando também, eu acompanho os comentários e uma coisa boa desse... É uma série, virou uma série, né? Até mudou o nome lá, em busca do Sorriso Inexplicável, né? Que é o nome do canal do Togura bem semelhante. O que eu reparei é que tem muita gente que não tinha essa visão de dentro do consultório, de como que é, como que as coisas mudaram. Tem gente que está lá atrás ainda e está encorajando muitas pessoas a saírem, porque muita gente fala, nossa, eu não sabia que mudou tanto, tem até gás e tal, o procedimento, o tratamento, os profissionais, então está encorajando muitas pessoas a... Tem gente que tem medo, né? Fala assim, nossa, eu já vi esse barulhinho já... Mas aí vendo essa série dele, muita gente já está criando coragem e está ajudando muita gente a ter força. E eu vou te falar, essa semana veio muitas pessoas, indicação sua, que viu no canal, porque viu o tratamento e gostou. Mas o importante é o quê? É o diferencial. Que assim, o consultório, ele tem o diferencial. Isso. Né? É uma estrutura... Hoje, pra vocês terem noção, a sedação consciente, que é o óxido nitroso, é uma analgesia inalatória e vai sedar o paciente consciente, porque você vai estar sedado, relaxado, mas no momento que eu falava, você está me ouvindo? Você vai me ouvir, você vai responder. Isso é um diferencial o quê? Hoje em dia existem 300 mil dentistas no Brasil. Quem tem habilitação para o óxido nitroso é apenas 1.500 dentistas. E aqui no meu consultório, aqui na Zona Leste, é o único da Zona Leste que tem a rede encanada de óxido nitroso, é o meu consultório. Eu mesmo moro aqui na Zona Leste, eu nunca me falaria, estou vivendo agora. É um diferencial que, assim, e encorajou muitas pessoas, a doutora, eu tenho medo. Só a pessoa senta aqui já, não, eu tenho, senta na cadeira, não, eu tenho medo. E isso é um diferencial que trouxe muitos pacientes novos, que é uma forma, assim, não é que o paciente, ele não quer ir no dentista porque ele é relaxado, é porque lá na infância ele teve um trauma que ele não consegue. Pegou um profissional como foi, né? E isso encorajou ele a, nossa, o óxido nitroso nem sabia que tinha isso, geralmente é só em hospital que tem isso, e hospital bom. Então isso encorajou várias pessoas. Mas também o diferencial, aqui só tem especialista que sabe o que está fazendo, que tem um protocolo que vai te tratar como se fosse, eu falo para a minha equipe, eu quero que vocês tratam os pacientes como se fosse, como você gostaria de ser tratado, como você trataria o seu pai e a sua mãe. E isso é, nós somos uma equipe, uma família. Então tem que ser o protocolo, tem que ser o tratamento diferenciado. A estrutura que eu proporciono para eles, de muito trabalho, é diferenciada. E todos esses diferenciais. É para você ver, eu acho que juntando os três vídeos, está na média, acho que quase uns 600 mil visualizações, juntando os três já. Tem que ser 700 mil. Então 700 mil pessoas viram, e tem gente que fala assim, não, estou assistindo de madrugada, olha aí, eu consigo ficar preso, mas é porque os profissionais explicam tudo certinho. A pessoa fica presa ali, ela contém. Porque você fala assim, ah, vou ver um vídeo de uma pessoa fazer um tratamento dentário. A pessoa não vai falar assim, eu não quero assistir, mas as pessoas, pelo vídeo ser montado, tudo certinho, ser explicado, a pessoa fica do começo até o final. E é um diferencial que, às vezes, você vai em um local, você chega, abre a boca, faz o procedimento, vai embora e não sabe nem o que foi feito. Não, tudo aqui é explicado, desde a avaliação, desde o planejamento até os procedimentos. Isso não é só com você, porque a gente está na frente das câmeras, e com todos os pacientes. Então, é isso que faz a gente ser o diferencial, e vamos aguardar os próximos capítulos. Próximos capítulos. Já devolvemos a saúde bucal, faltou só fazer o canal, já vamos preparar os provisórios, e eu vou te dar o exame para a gente já começar a planejar a cirurgia ortognática. Quero você com antes e depois outra pessoa. Nossa, vai dar muita diferença, não vai? Preparo. Então, é isso família, vai acompanhando aí os próximos capítulos do Sorriso Inexplicável e do Anão. Vambora. E, siga a ressuscidade da doutora aqui. Doutora Gabriel. Vai comentar na última foto lá, vamos bugar tudo lá na última foto dela. Não, então comentando, viu? Está comentando, galera? Estão, estão comentando. Então, é isso família, se vocês gostou mais de um vídeo aí, deixa o joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa a sinônima de ficar só não perdendo nenhum vídeo, comenta aí o que você está achando. Tamo junto, é nóis. Salve, salve família, mais um vídeo aí se iniciando, o Sorriso Inexplicável. Foi de qualquer episódio já, estou aqui na Gabriela Faustino, mais uma vez aí. Vamos atender, bater aqui, para ver se vocês atendem, porque a gente já está atrasada. Família, como você está vendo, está um pouco diferente, hein? Estou falando um pouco estranho ainda, porque eu estou me acostumando. Estou aqui com a doutora Gabriela, é a pessoa que está de frente aí, produzindo tudo isso, estou ficando bonitinha. Estou dando as palavras dela aí. É isso aí, hoje a gente já mudou um pouquinho o visual e a estética do anão. O próximo passo é fazer a cirurgia, para tirar algumas raízes, e vamos depois entrar com o tratamento ortodôntico, para ele usar o aparelho, para alinhar os dentes e preparar para a cirurgia ortognática, que é onde vai corrigir, não só esteticamente, mas também funcionalmente. E estamos quase. Estamos quase. Mas já deu diferença agora, né? Já deu diferença. Já estou muito feliz. Agora ainda vai sorrir mais. Continua sorrindo. Continua sorrindo. Estou muito feliz. Então é isso, família. Se vocês gostaram, dei mais uma fase de tratamento aí, dei mais algumas coisas, dei mais um quadril para frente. Está acabando. Estou feliz. Vamos embora. Então, família, como vocês podem ver, é um visual novo aí. Graças a Gabriela faltando aí, várias pessoas que estão por trás aí. Estou muito feliz. Agora a gente vai lá para a mansão. Vamos ver a reação da galera lá, como é que vai ser. Vai. Então, família, acabamos de chegar aqui. Vamos ver a reação da galera aí. Vamos ver o que a galera achou. Entendeu? Vamos. Conversa comigo. Conversa. O que foi? Não, eu quero te ver. Vê? Quero te ver. Vem, estou curiosa. Bom? Não, não, Chris. Fala. Oi? Deixa eu ver. Bom? Tudo bom? Já mudou muito. Não? Por que você está fazendo a careia? O que você achou? Mudou? Já ficou legal? Mudou. Estava ruim. Agora parece que piorou. Já. Muito. Já mudou muito. Muito, muito. E você? O que você achou? Achou. Deixei legal. Estou a mim... Está sentindo estranho? Estou um pouco. A voz mudou. Paladar, mas... Não importa. Mas você está ficando feliz? Eu não tenho como ficar feliz. Então, isso que importa. Pronto. Vai lá mostrar para o André. Vamos ver o que eu acho. Espera aí. Ei, velho. Vamos passar. Espera aí. 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 Vamos? Esse... O que tu tem na boca? Ele vem a cá? Vem a cá? Vem a cá. Que? Hummm. Tac não, mba. O que você achou? Vai conquistar quem hoje? Hein? Isso foi para quem? Para arrumar uma namorada. Para quem? Para quem? Para mim. Você é para as gatas? Gatas? Para mim, Zé. O que você achou? Eu estou muito feliz com você, sabia? Está mesmo? Estou, mano. De verdade? Tu me enche o saco de à toa, mas tudo bem. Olha, já começou, mano. Para, mano. Gostou mesmo? Ficou legal? Está mesmo? Estou feliz com você, sério. É mesmo? Está tão bem. Ele passa o dia me infernizando nessa festa. Agora eu não estou mais, porque você está ali na sua casa. Olha, está parecendo aquele espiritinho ali, colorido. Mas, mãe, eu vou botar lá na sua casa. Bota lá, bota lá em casa. Eu vou botar lá. Mas não vai dar para comer, não. Está tendo coisa para comer lá agora? Sempre? Sempre teve. Mãe, eu vou lá tomar o café da manhã, então. Não, porque lá não é pensão. Estou brincando, gente. Estou brincando. Olha como você me trata. Estou brincando, certo. Estou vendo? Você não vai ver por último também, porque você não vai ver o outro. Ih, mano, não botou dente, mentira. Não, deixa eu ver aí, vai. Dá um sorrisão aí, vai. Roberto, vai para lá. Mete o sorriso aí, vai. Você não vai ver, você vai ver por último. Não, mas... Vai, mete o sorriso. Vai, mete o sorriso. Mete o sorriso aí, vai. Você vai ver por último. Dá um sorriso aí, tio. Você vai por último, Roberto. Você é muito curioso, Roberto. Roberto, saia daí. Só porque ficou bonito, você não quer mostrar. Quando a galera fez, você quer mostrar. É ouro? Você é correndo. Botou de ouro, não foi? Ficou um beijo na boca? Meu Deus do céu. Vem aqui. Quero ver. E aí, ficou bom? Ficou bonito? Ficou? É meu? Sorriso. Ficou mais bonito? Não, vai, abre a sua boca. Mudou o cabelo dele. Calma, ele vai ser no próximo vídeo. O que você já falou? Quando você vai fazer? Quando você vai fazer? Ficou mais lindo, né? Ficou bonito? Quando você vai fazer? Ficou. O quê? Tá cheiroso. Agora para a nossa alegria. Jesus. Não, moleque. Para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Você tem um chefe, você não tem não. Come um coração. Calma o coração. Vamos ver esse chefe aí agora. O que você achou bonito? Ficou legal? Mudou? Ficou bom, ficou bom. Ficou bom? É, né? Pareceu minha tia. Essa aqui é minha tia da Bahia. Só tinha um dente aqui assim. Ela é a coisa. É sério. O que o Zé vai achar? Eu acho que vai ser surpreendido, hein? E aí, Zé? Bom? Você deve comer no off como o vivo. 300. Quem tá ali comendo frango? 300. Tá falando de dieta? Pô, pô. Não, tá vendo? O segredo é que eu quero fazer. Tem um panda, tem um panda também. O que você tá comendo aí? Arroz, sujinho. Eu tava com frango. O que? Eu esqueci de frango. Tá bom isso aí? Vamos ver. Eu tô roubando o frango da menina aqui. Tá roubando o frango de quem? Ele aí, ó. É? O que? Olha pra ele. 4 mil calorias, meu. É nada. É nada. Tô falando de você aqui, Valerio. Isso aqui. Ficou bonito? Ficou bonito. Ficou diferente. Ficou diferente. A galera filmou ele assim. Um sorriso. Ah, é nada. É nada. É de mentira. Nem aprendeu a falar direito ainda. Caralho, deu outra cara pro menino. Olha, agora melhorou a estima dele. Cadê o resto, galera? Você viu? Por quê? Você não viu ainda? Então eu vou gravar a reação dela. Você acha que ela vai gostar? É a menina do sorriso mais bonito da casa. Você acha que ela vai gostar? Não, vem cá. Dá uma sorrisinha. Olha esse sorriso bonito. Um dia eu vou chegar ali. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai. Sai daí, moleque. Caralho, que estranho, mano. Olha, calma, eu também achei estranho, mano. Você gostou? Acheu legal? Eu gostei. É mesmo? Eu sei. Eles roubaram na sua mão e botaram os falsos. Você não viu? Não é não. Deixa eu ver, não. Então, sabe o que? É o dente? Calma, eu vou gravar a reação de vocês. É, vai. Não, pera aí. Ela vira de gosto que a sua reação tinha a próxima. Tudo bom, vocês? Que bonitinho. Parabéns. Ai, o que você achou? Ficou legal? Ficou, ficou bonito. Olha, pra lá. Boa, parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Merece, merecedor. É nóis. Vai lá. Cris, deu noção não, Cris. Eu soube com a Naná também, gente. Olha o do Sayuri. Ela mudou muito. Espera. Oi, Naná. Dá um sorrisinho. A Naná falou diferente. Tô, mano. Tô. E aí, o que você achou? Eu achei que você tá paquitão pra caralho. Paquitão? Tô bonito? Tá bonito. Vamos, olha. Cadê o lançador? Cadê o lançador? Esse anão é falso. Tô calarão, tia anão. Tô calarão. Nossa, é. Tô calarão. Caralho, quantas horas você ficou lá? Oi? Quantas horas você ficou lá? Fiquei poucas horas. Sério? Pouquinho. Tá se acostumando ou não? Tô acostumando ainda. Tem mais alguém perdido aqui? Tem alguém na academia? Acho que não. Sim, não sei lá. É. Tamo lá, academia. Dá uma porta. Ok. E a galera? Oi, tudo bom? Ai, meu Deus. Ele fez os dentes. Ele arrumou os dentes. Deixa eu ver. Vamos embora, Cris. Então é isso, cara. Deixa eu ver isso. Eita. O que você achou, Murado? Agora ficou topo, pai. Fiquei bonito. Ficou. E aí, Gabi? Caraca. Eu que gosto, meu irmão. Deixa eu ver, sorrir. Não. Meu Deus. Mas tem muita coisa pra fazer, né? Tem melhorar, mas... Nossa. Caramba, agora. Você falou pra mim, falou aqui que o seu shape tá top. E aí? Já dá pra sacar com isso? A gente fez na íntegra, agora já tá na academia. Não, eu sei. Não. Mas tu emagreceu bastante. Bastante? Bastante. Olha só, Bico. Olha, vim aqui, ó. Vamos arrumar essas shorts? Tinho? Oi? Vinha? Vinha. É, vai ribudão. Ó. Marcando, cara. Isso aqui tá sem dieta, tá assim. Come, mas nada restrito, né? Não, não. É aí. Tudo de tudo. Mas tem dia que eu pego assim, faço um card, dou uma reduzida no Coca-Cola. Se você hoje em uma rede social minha, parabéns, tá fazendo meu trabalho aqui, muito top. Tamo junto, moleque. Então o Guru gosta muito de você, porque sabe que você é um cara principalmente honesto, de confiança. Você é diferenciado. Olha só. Ele até sorriu. Não, não tô falando pra quem tá na época, entendeu? Eu falo pra galera, você... Você é uma pessoa que já fala na lata, meu, é sincero. Você sabe o que você faz. Eu sei o jeito que é... Você sabe o que eu tô falando, porque você não sabe o que você está aí. Eu venho sempre você fazendo alguma coisa, entendeu? Organizando alguma coisa ali, fazendo alguma coisa aqui e eu sempre pego no Fragante, né? Então é isso aí. Tamo junto novamente. Tá fazendo o que tem de fazer, que é o seu trabalho no seu canal, o trabalho no canal da mansão... Às vezes eu ramelo um pouco no meu canal, tá ligado? Mas... Faz aqui que... É, tá ligado? É. Mas eu sei que lá pra frente é o meu canal que é o meu foco. Boa. Mas eu nunca deixo minha imagem parada, eu sei o círculo, entendeu? É, garoto! Deveu opção? É. Mas... De hoje em dia eu tô errado. Tamo junto, família. Isso aí foi a reação da galera aí, dos meus dentes. A cabezinha tá bugada aqui ainda. Tô. Cara, eu tenho muito... E ele fala que eu tive que ficar aqui, ó. Só de hoje. É, mas é assim. Então é isso, família. Se vocês gostou, fizeriza no like aí. Se inscreva no canal se você ainda é inscrito. Comenta aí o que você está achando. Tamo junto, é nóis. Vai vir mais etapas ainda. Tem muita coisa pra fazer ainda. Tchau. 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 Tchau.